Vou te contar uma coisa que você não sabe. Antes de você chegar no Togo e o lixo que viraram, vai sair uma van às 8 da noite, direto para a infância. Só para convidados com direita pisteira. Difícil. Conta mais. E lá vamos nós com a nossa festa de despedida. Neto dormindo. Tetânia. Que dormindo? E lá vamos nós. Música Oi, gente! Dove pelo mundo! Estamos aqui. Dá licença que a chamada é minha. Estamos aqui diretamente... Peraí. Eu quero ficar olhando para a câmera para mim ver. E aí estamos aqui fazendo declarações de amor para Dove. Comigo de dia. Música Música A Pedro no celular porque ele é muito divertido. Ele vem para a festa de despedida do coleguinha. Tem um celular aí. Ator é tudo assim. É tudo assim. Tá tudo doido. Ele não queria vir. Não estava preparado para dar tchau. Que história é essa? A história é a seguinte. Eu acho que eu cheguei a tempo de convencermos a não ir. Será? Estou aqui tentando. Vai não, vai. Vai não. Dá tempo ainda. Atorzinho. Para, atorzinho. Dá tempo ainda. É muito atorzinho, gente. É muito atorzinho, é muito atorzinho. Chegou o grande dia. Estou em São Paulo. Aqui vai embarcar para Dublin. Chegou 8 da noite. Estou muito ansioso. Com coração amigo. Me despedir da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. É realmente muito doloroso. Agora, o Doug pelo mundo vai ser pelo mundo de verdade. Como é que vai funcionar? Vou mostrar todo o processo de intercâmbio. Como é estudar fora. Não só eu, o Neto também. O Neto está indo. Como eu já tinha falado para vocês. E eu já falo inglês. O Neto não fala nada. Então eu vou estar mostrando os dois processos. Como é que é. Uma pessoa que já fala inglês e uma pessoa que nunca teve contato algum com a língua. Eu vou viajar com certeza com o salário que eu vou receber. A partir do momento em que eu arrumá-lo, lógico. Espero que vocês curtam e estejam junto comigo nessa. Começa aqui um Doug pelo mundo, pelo mundo. E ansioso também. Eu não fiz vídeo do processo de arrumar minha mala, de lacrar minha mala, de despachar ela. Porque foi tudo uma correria. No aeroporto de navegantes eu descobri que minhas malas iam direto para Amsterdã. Então foi ainda mais correria. E é isso. Chegando a Amsterdã eu mostro para vocês que eu estou com uma mala chiquérrima. Um tag Doug pelo mundo. Um lacre Doug pelo mundo. Profissional. Seal bag sempre maravilhosa. Mandando esses lacres incríveis. E é isso. Vamos nessa. Começa aqui. Estamos no avião da Jura mesmo. Jura mesmo. Da próxima parada a Amsterdã. Está um pouquinho atrasado por causa das manifestações em São Paulo. Mas não. Vamos nessa. Vamos lá Amsterdã. Amsterdã. Amsterdã do ar que acabou de usar. Chegamos em Amsterdã. Fala aí Neto. Cheguei Amsterdã. Qual a expectativa? Bombando. Bombando. Agora a gente vai guardar as malas. Tomar um café. E curtir Amsterdã. Que amanhã a gente já tem voo para Dublin. Aí as malas. Doug pelo mundo. Doug pelo mundo. É Doug pelo mundo. É Doug pelo mundo. É Doug pelo mundo. Vamos simbora. Tchau. 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 Tchau.